Quem não vale nada, dá um gritinho Não tô te ouvindo, me acompanhe É o Easy No Heavy Toma, 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 toma Se for menino é valentina, se for menino é eu Na onda que eu tô, é certo deu gozadelo Na onda que eu tô, é certo deu jogadelo Na onda que eu tô, é certo deu jogadelo Na onda que eu tô, é certo deu jogadelo Na onda que eu tô, é certo deu jogadelo Vinha, mandou tu ser gostosa ainda ser brava na mamada Vinha, mandou tu ser gostosa ainda ser brava na mamada Viu por desavisada, deitada na cara Vinha, mandou tu ser gostosa ainda ser brava na mamada Bateu neurose com flash que eu tava gravando vídeo Calma bebê, mano melhoriza Calma bebê, mano melhoriza Calma bebê, mano melhoriza Calma bebê, mano melhoriza Toma, 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 toma Bootei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar Vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma, toma Karen, toma Toma Karen, toma, toma Karen Toma, 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 toma Quem não vale nada dá um gritinho Não tô te ouvindo, me acompanhe É o Easy na R.V. Toma, toma, toma 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 Quem não vale nada dá um gritinho Não tô te ouvindo, me acompanhe Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma